O que vocês não me pedem sorrindo há mais de três anos, que eu não faço quando dá, mas com alegria! Chegou o grande dia, óleo de coco é bom pra saúde? É melhor que o azeite? É melhor que banha de porco? Protege o coração? Bora que hoje o papo é dos bons. Tá bom, então vamos lá. O que é óleo de coco? Óleos e gordura são compostos por ácidos graxos, mas calma, calma, não abandona o vídeo, eu juro, vai ser legal. Olha só, vou mostrar na luzinha. O ácido graxo, ele é basicamente uma cadeia de carbono, tá vendo essa tripinha aqui, ó? Cada pontinho desse aqui, ó, é um carbono, então é uma cadeia mesmo de carbono. E pode ter tamanho variado, com mais ou menos carbonos, e aí isso vai criar compostos diferentes. E eles podem ser saturados. Pensa no nome, ó, tá saturado, não cabe mais nenhuma ligação aqui. Que é igual esse exemplo aqui. Esse, no caso, tem 16 carbonos e não tem nenhuma insaturação, então é um ácido palmítico. Eles podem ser monoinsaturados, olha o nome, mono, cabe mais uma ligação. Então, por exemplo, se eu coloco uma ligação aqui, ó, e eu coloco mais dois carbonos, ele fica com 18 carbonos, e essa insaturação aqui, esse vira o ácido oleico, né? Então, é uma gordura monoinsaturada. E eles também podem ser poliinsaturados. Olha o nome, poli, cabe mais de uma ligação. Então, se eu, por exemplo, botar mais uma ligação aqui, e mais uma ligação aqui, e aí com os 18 carbonos, esse daqui vira o ácido linoleico. Então, é uma gordura poliinsaturada. E aí tem mais uma divisãozinha, mas calma que tá acabando. Essas gorduras insaturadas, elas podem ser cis ou trans. E aí, quando eu falo trans, trans vem do latim, que significa outro lado, lado oposto. Ou seja, tem os hidrogênios aqui, ó, tem o hidrogênio aqui ligando no carbono, e aí o outro hidrogênio pode ligar aqui, ó, do outro lado, ó, do outro lado oposto. Isso é trans. Ou eles podem ser cis, o hidrogênio liga aqui, desse lado. Então, tá os dois hidrogênios no mesmo lado. Não sei se deu pra entender, mas é basicamente isso. Quer que a gente destrinche isso? O que que são essas conformações cis e trans? O que que isso muda na nossa vida? O que causa pra nossa saúde? Quais os processos industriais que fazem isso? Sabe o termo hidrogenação? Lembra que eu falei, ó, são hidrogênios, hidrogênio do mesmo lado, hidrogênio do outro lado. Então, a famosa hidrogenação na margarina, o que que faz? Faz gordura trans, faz gordura cis, o que que é? Gordura saturada? Que tipo de alimento são encontrados, esse tipo de coisa? Quer? Comenta aqui embaixo, quero mais! E aí, a gente vai fazer um vídeo só destrincheando esse tipo de coisa pra vocês. Nesse vídeo aqui, eu só quero falar uma coisa, assim, que de forma geral, ácidos graxos saturados, ou seja, sem nenhuma ligação extra aqui, ó, só aqueles, tipo ácido palmítico, ó, só 16 carbonos e nenhuma ligação a mais aqui, né? Então, gordura saturada. Então, vamos supor que tem uma insaturação aqui, aí tem um hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Então, o saturado e o insaturado trans são geralmente sólidos, né? Mais sólidos, mais duros, firmes, à temperatura ambiente, tipo banho de porco, manteiga. Enquanto os insaturados cis, ou seja, o hidrogênio tá no mesmo lado, esses costumam ser líquidos à temperatura ambiente. Então, azeite, óleo de soja, óleo de canola. E aqui, gente, eu não tô falando de uma temperatura ambiente de 40 graus na sombra, tá? É sempre CNTP, Condições Normais de Temperatura e Pressão, que você ouvia na escola. O padrão é 25 graus. Então, se tiver sólido a 25 graus, quer dizer que há possibilidade de ter bastante gordura saturada ou gordura trans. E aí, só pra deixar claro aqui, nenhuma gordura natural, pelo menos, é 100% saturada ou 100% insaturada. É uma mistura dos dois. Daí, quando a gente chama alguma coisa de saturado ou insaturado, a gente tá falando do tipo de ácido gráfico que predomina nessa gordura, tá? E aí, minha gente, quem tá prestando atenção agora já percebeu que eu falei que basicamente tudo sólido, ou é saturado ou é trans. E aí você olha pro seu óleo de coco, né? E vê ele durinho. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Sim, jovem, perninha de grilo, o óleo de coco tem mais de 80% de gordura saturada. Tem até alguns autores que falam em mais de 90% de gordura saturada. Mas isso vai depender do tipo de região do coco, o método de extração do óleo do coco. Lembra? É uma fruta, então depende de vários fatores ali onde a plantinha cresceu. Ai, mas Ana, então o óleo de coco é saturado igual um banho de porco? Não! Na verdade não, porque banho de porco tem cerca de 50% de gordura saturada. E como eu falei, o óleo de coco pode ter mais de 90%. Nesse quesito, ele é bem pior. Tá, mas quem defende o óleo de coco se baseia na cadeia média. Que? Lembra que eu falei que o ácido graxo pode ter vários tamanhos, com um monte de carbono, uma porrada de carbono aqui, ou ter menos carbonos e ser do tamanho médio. Por exemplo, se tiver 6 carbonos, se tiver de 6 a 12 carbonos, ele é um ácido graxo de tamanho médio. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então de 6 a 12, ele é um ácido graxo de tamanho médio. Não é nem muito piquititico e não é nem grandão, né? Que nem um ácido linoleico de 18 carbonos. Tá bom, então pode ser cumpridão e pode ser médio. E daí dizem que os de cadeia média não precisam passar por um monte de burocracia na hora de entrar no nosso corpo. Eles vão direto para o fígado, ser quebrado, virar fonte de energia, ser usado antes de virar colesterol. Não se liga, eles estão comigo. E aí não vai entupir as veias porque não vai virar colesterol. Então, mesmo sendo saturado, por ser de cadeia média, ele faria bem, né? Isso é o que fala, quem alega que ele faz bem. E aí eu vou explicar essa burocracia um pouquinho mais pra frente. Antes eu queria mostrar o que eu achei nas páginas e blogs sobre o milagroso óleo de coco. Eles alegam que além dos ácidos graxos de cadeia média, o óleo de coco também tem vitaminas, como A, D, E e K. E tem compostos bioativos dietéticos, como polifenóis. E aí, gente, agora eu quero ler as alegações das páginas por aí. Atenção, nada do que eu falar agora eu inventei. Eu não teria criatividade para tal. Isso realmente está na internet e nas páginas de cura natural. Eles dizem que pode diminuir o colesterol, melhorar o diabetes, regular os níveis de glicose no sangue, combater infecções por vírus, combater candidíase, ser um antiséptico bucal, curar a infecção urinária e renal. Um dos sites até falava que os médicos injetaram água de coco para limpar pedras nos rins. Injetaram? Aonde? No rin? No sangue? O que tem a ver com óleo de coco? Enfim. Continuar. Antibiótico natural? Ajuda no emagrecimento, aumentando o gasto energético. E a energia produzida é utilizada pelo cérebro e coração, não sendo armazenada. E aí, por causa da energia instantânea, ele é benéfico para a perda de peso? Isso ajuda a queimar gordura? Diminuir o apetite? Perda de gordura abdominal? Isso não existe! Trata Alzheimer por ir direto para o cérebro, protege o fígado, cura a inflamação, cura a artrite, ajuda a cicatrização, é analgésico, previne e trata o câncer, melhora a memória, aumenta a massa muscular, melhora a digestão, reduz úlceras do estômago, reduz colite ulcerativa, melhora a saúde intestinal, destruindo bactérias maléficas e candida, trata queimaduras, eczema, caspa, dermatite, psoríase, previne doenças da gengiva, previne o estragamento dos dentes, previne a osteoporose, causa equilíbrio hormonal. Ela filma com áudio e tem a tecnologia da TV digital. Fotografa com até 12 megapixels, também é gravador de áudio, webcam, pendrive. Vamos lá! E ainda dizem, abre aspas, O óleo de coco pode ser refinado ou extra virgem. O extra virgem é o que mais traz benefícios pra saúde, já que não passa por processos de refinamento, né? Não perde os nutrientes. Fecha aspas. Primeiro, que esse termo nem existe. Extra virgem é usado pra azeite, tem a ver com o pH do azeite, é outro rolê. Pra óleo de coco tem o termo virgem, ou não refinado, e o refinado. E aí, qual que é a diferença? O refinado, ele passa por uns processinhos a mais ali, neutralização, branqueamento, isso deixa ele com um sabor mais suave, pra ser usado até em pratos salgados, e também pode usar pra cozinhar umas temperaturas mais altas, porque ele tem um ponto de fumaça que aguenta maiores temperaturas, até ali cerca de 200 graus. Agora, a gente vai pras evidências científicas de todas as alegações aí. Quais serão verdade? Porque tem estudo de alguma coisa assim, uma outra coisa ali, pode ser que tenha uma verdade, vamos ver? Então, vamos lá. A busca Coconut Oil no PubMed me deu 2.982 resultados, até o momento da pesquisa desse roteiro. E aqui a gente vai priorizar o quê? Como sempre, revisões sistemáticas, se possível, com meta-análise e estudos em humanos, estudos clínicos, beleza? Agora vamos saber o que realmente tem os artigos científicos. Eu sei que vocês querem saber, então já vou entregar logo de cara pra vocês. Ai Ana, eu sei, tem muita coisa forçada, mas me falaram que é uma gordura boa, que diminui colesterol, que faz bem pro coração, porque coco, né? Coco é uma fruta, fruta saudável. Então, bora ver. Sobre doenças cardiovasculares, essa é a área de estudo que mais tem artigo científico. Então, aqui tem muita robustez pra falar se faz bem ou se faz mal. Três meta-análises recentes, uma com 16 artigos, outra com 12 e outra com 7, todos em humanos, mostrou que gordura saturada do óleo de coco, não só não diminui o colesterol, como causou o aumento do colesterol LDL comprado com o uso de outros óleos, né? Óleos vegetais comuns. E a conclusão aqui é, devem ser implementadas estratégias pra aconselhar o público sobre o consumo de óleos que não sejam o óleo de coco. Como sempre, gente, vai estar tudo na descrição, vai aparecer os prints aqui enquanto eu for falando, mas o estudo completo sempre vai estar lá na descrição pra você saber do que eu falei, pra você ir ver com seus próprios olhos, beleza? Basicamente, na ordem que eu falar aqui, eles vão estar lá na descrição. Aí, tem duas revisões que usaram o mesmo trocadilho. Are we going nuts on coconut oil? Né? Porque go nuts é enlouquecer. Uh, tô ficando louco. E coco é coconut, né? Então, é um trocadilho, tá vendo? Go nuts, coconut. Go nuts. Ha ha! Em português, seria algo assim, a gente tá charpando o coco? É, tá ficando doidão, né? Com coco, entendeu? É, é, é isso aí. Cientista é criativo, ele tem humor, né? Humor, muito humor. Vamos lá. Essas revisões, além dos títulos muito parecidos, também tem conclusões parecidas, né? Apesar de ser autores diferentes, né? Uma é de um grupo de pesquisa lá da Universidade da Califórnia e outro é da Universidade de Ohio. Então, esses dois estudos mostraram consistentemente que o consumo de óleo de coco aumenta o colesterol LDL, piorando a saúde cardiovascular. E ainda falam que, abre aspas, embora o óleo de coco tenha uma concentração alta de triglicerídeos de cadeia média, né? Lembra que eu falei lá no começo? Triglicerídeos de cadeia média. Não foram encontrados benefícios clínicos. O óleo de coco não se comportou de maneira diferente de outras gorduras saturadas e, assim, seu consumo não deve exceder a recomendação diária dos órgãos de saúde de que seja menos de 10% da ingestão total de calorias. Fecha aspas. É, isso tudo que falou, não fui eu não, tá? Eu só sou mensageiro. E aí, lembra que eu falei que o ácido graxo de cadeia média, né? Aquele médio lá, geralmente não passa por umas burocracias na hora de entrar no corpo? Então, é agora que eu vou explicar. Então, na digestão, esses ácidos graxos de cadeia média, na hora de entrar no corpo, né? Normalmente eles são quebrados por uma enzima que o pâncreas solta ali, já no comecinho do intestino delgado ali. E eles são absorvidos ali mesmo, né? No duodeno. E é bem mais rápido que os outros ácidos graxos de cadeia mais longa. Esses de cadeia longa, eles têm que ser picadinho. Aí eles viram pedacinhos de Lego, assim, pensam, né? São picadinho igual Lego. E aí eles entram na cela do intestino. Lá dentro dessas celas, esses Legos se juntam, se juntam de novo. Então, eles se montam de novo. E aí eles caem num vaso linfático, né? Não é no sangue, é no vaso linfático. Pega isso daí e aí vai pro sangue. E aí no sangue eles têm que ser carregados por uma proteína. Porque, ó, é gordura. Gordura não se mistura com água. E sangue tem muita água. Então, eles não podem ficar lá passeando. Eles têm que ser carregados por uma proteína. Enfim, burocracia. Aí essa proteína carrega, vai pro fígado. Esse fígado vai quebrar e vai transformar num monte de coisa. Tá entendendo? É um monte de coisa. Tem que ser desmontado. Depois ele remonta, pega ali, pega lá, carrega. E os de cadeia média, se eles pulam tudo isso daí, eles vão direto lá pro sangue. Chega no fígado. Eles são usados primeiro como energia. Então, eles não têm chance de ser acumulado, de virar colesterol e tudo mais. Só que o ácido láurico, que é o ácido graxo de cadeia média mais presente no óleo de coco, ele age biologicamente como um ácido graxo de cadeia longa. Indo, sim, pro vaso linfático e aumentando, sim, o colesterol. E o óleo de coco, ele tem aproximadamente só 13% de ácidos graxos verdadeiros de cadeia média. Com 6, 8, 10 carbonos, né? Que são menores, assim. E quase 50% de ácido láurico agindo, né? Que é um de cadeia média, mas ele age como se fosse um de cadeia longa. E ainda é saturado. E que maravilha, hum? Ó que bom. Teve também mais uma caralhada de revisões mostrando a mesma coisa. Sim, aumenta o colesterol LDL. A substituição do óleo de coco por óleos vegetais reduz o colesterol total e o colesterol LDL. Essas vão estar também, todas na descrição. Apareceram aqui enquanto eu falei, beleza? E aí teve estudo que olhou especificamente a pressão arterial em humanos e viu que o óleo de coco não altera a pressão. Ou seja, não há evidências para apoiar o uso do óleo de coco para tratar hipertensão em humanos. Apesar de muitos queridos falarem que o óleo de coco diminui a pressão, né? Não tem evidência nenhuma para afirmar isso. Em animais, o consumo de óleo de coco agravou cardiopatia, que são doenças relacionadas ao coração. E aí, gente, por que eu coloquei isso aqui, sendo que eu falei que eu iria priorizar estudos em humanos? Não sei. Eu achei irrelevante porque, assim, é uma evidência direta de que o óleo de coco agrava doença do coração. Ou seja, eles não olharam para o colesterol para avaliar um fator de risco indireto. Eles realmente investigaram se quando tem cardiopatia isso é agravado em ratos, né? Com o consumo de óleo de coco. E aí, não tem nenhum estudo em um ano, em longo prazo, que analisou o efeito de óleo de coco em eventos cardiovasculares. Como infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, que é conhecido como derrame, né? E é provável que não tenha nunca. Por quê? Porque o inevitável aumento do colesterol ao longo dos anos nas pessoas do estudo criaria um dilema ético. E o estudo precisaria ser interrompido. Então, essa limitação, ela pode ser combatida justamente com evidências indiretas, né? O aumento dos fatores de risco, como o aumento do colesterol LDL. E também em estudos em animais. Por isso que eu achei relevante falar daquele estudo em animais. Além disso, alguns estudos mostraram que óleo de coco aumenta o colesterol HDL. Que seria o colesterol bom, que retira o colesterol das células do corpo e leva para o fígado para quebrar. Mas primeiro, essa classificação colesterol bom está sendo revista, tá? O rolê não é tão preto no branco. E novas evidências mostram que existem vários tipos de HDL. E o aumento do HDL sozinho não garante diminuição do risco para doenças cardiovasculares. E isso já foi visto em estudos onde aumentaram o HDL com medicamentos e não viram melhoras no acúmulo de gordura, entupindo as veias, por exemplo. Então a conclusão disso é, por mais que os estudos mostrem que o óleo de coco aumenta o HDL, que seria o colesterol bom. Mas como eu falei, esse termo está em desuso. E isso não significa menor risco de doenças cardiovasculares. A gente precisa considerar o colesterol LDL. E este, meus amigos, está muito bem evidenciado que aumenta após o consumo frequente de óleo de coco. Tá, aí você deve estar me perguntando. Ah, e o que tem a ver aumentar o LDL e o colesterol com doença no coração? Colesterol total e colesterol LDL elevados são um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Essas gorduras no sangue, por um tempão, elas acabam grudando ali na parede dos vasos e fazem duas coisas. Um, entopem o vaso e aí dificulta o sangue passar ali. Dois, também deixa os vasos duros e grossos, dificultando o vaso ali dilatar e contrair quando for necessário. Por exemplo, quando você faz um exercício, né? Você precisa de mais sangue chegando ali nas células para nutrir as suas células. E esse vaso, ele precisa aumentar esse calibre para passar mais sangue. Se isso não aumenta, se não tem essa plasticidade, se fica no mesmo calibre, a pressão aumenta. Porque o volume de sangue precisa ser maior passando ali no mesmo diâmetro, no mesmo calibre. E então, também aumenta o esforço no coração, né? Que o coração tem que fazer bater para levar sangue e nutrir as células do corpo. Enfim, então em resumo, vasos entupidos, sem elasticidade, vasos grossos, sem essa plasticidade de contrair e aumentar, aumenta a pressão. Então, esse aumento da pressão aumenta o esforço cardíaco, isso aumenta a chance de infarto, de derrame. O colesterol alto é um dos principais fatores de risco para isso. Entendemos? Estamos certos até aqui? Aliás, minha gente, grande parte dos ataques cardíacos poderiam ser evitados se os níveis de colesterol estivessem controlados. E aí, gente, a pessoa tem doença no coração. E aí, ela vai lá e ouve algum querido, algum alecrim no YouTube, né? Falar que tomar óleo de coco é bom, que faz bem, que é para se lambuzar de óleo de coco. Ah, que maravilha! Gente, fujam de todos que falam que o óleo de coco é bom para o coração. Há evidências robustas provando justamente o contrário. E falar isso, já existindo evidências de malefícios ao coração, poderia ser considerado práticas charlatãs. Eu vou deixar bem claro. Os estudos mostram, com todos os dados, que a substituição do óleo de coco por gorduras insaturadas melhora o colesterol e reduz risco para doenças cardiovasculares, para doenças do coração. Óleo de coco deve ser visto como um dos piores, um dos mais prejudiciais para o coração, beleza? E isso daí, mesmo em comparação com o óleo de palma, que é um outro óleo com alto teor de gordura saturada. O óleo de coco aumentou o colesterol HDL, né? Mais um estudo aqui. E aí, como você pode ver nessa publicação da Associação Americana do Coração, eles dizem, com todas as letras, nós desaconselhamos o uso de óleo de coco, tá? E aí você pode estar pensando... Ai, Ana, mas que desgraça! Tudo faz mal! Bom, então vamos tirar a gordura, vou eliminar a gordura da dieta, não vou comer mais nada! Para de ser doida! Consumir óleos é fundamental, porque tem vitaminas que só se dissolvem em óleo. Daí, se você não tem óleo na dieta, como que as vitaminas A, D, E, K, né? Que são dissolvidas no óleo, como que essas vitaminas vão entrar no nosso corpo. E isso pode dar um monte de problema, ter falta de vitaminas no corpo. Segundo, óleos são importantes para membranas das células. E por acaso, você tem 37 trilhões de células no corpo. E as membranas delas, em bom estado, é essencial para a vida. Óleos também são importantes para funções cerebrais, para transmissão dos impulsos nervosos, para transferência do oxigênio para o seu sanguinho, na síntese da hemoglobina, na divisão celular, para produção hormonal, ou seja, não viaja! Óleos são importantes, mesmo porque você não vai conseguir retirar óleo da dieta. Uma dieta balanceada com vegetais, grãos, frutas, carnes, tem óleos na composição. Você pode retirar fritura, beleza, daí ok, você consegue reduzir a ingestão de óleo. Mas óleos sempre vai ter, a não ser que você passe a comer pedra. Se você comer só carne, vai ter óleo. Se você comer só vegetais, vai ter óleo. Sempre vai ter óleo na sua dieta, tá? Tá, e aí você pode me perguntar... Ai, Ana, então o que é para comer? O que está liberado comigo? Ó, para colesterol total e colesterol LDL e triglicerídeos, em particular, os efeitos mais favoráveis foram observados com o consumo de ácidos graxos insaturados. Aqueles cis, né? Não os trans, cis. Que eu expliquei lá no começo, lembra? E onde você acha isso? Óleos vegetais, como óleo de sódio, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, azeite de oliva e também em alimentos como abacate, avelã, azeitona, salmão, atum, sardinha, nozes, semente de girassol, amendoim, esse tipo de coisa, tá? Isso já responde aquela pergunta, né? Ai, banha de porco, estão falando que é melhor para cozinhar. Não, não é. Gordura saturada, para com isso. Presta atenção! E aí, gente, eu só queria dar um disclaimer aqui. Você vai ter doença do coração se você usar óleo de coco uma vez ou outra? Não. Esse vídeo aqui é um alerta para pessoas que tiraram os outros óleos vegetais da dieta e substituíram pelo óleo de coco, achando que é mais saudável. Eu também não quero criar aqui um terrorismo com óleo de coco, beleza? É só um alerta para o consumo frequente, exagerado, tá? Tem gente tomando colher de óleo de coco em jejum, no café da manhã, pura, sabe? Achando que está fazendo bem para o coração. Tem gente colocando esse treco no café, achando que está arrasando. Em longo prazo, você pode estar entupindo a sua artéria, entendeu? Aí você pode me perguntar... Ah, mas então quanto que eu posso comer? Você não quer. Depilado também não, meu querido? E eu não posso te falar o quanto que você deve comer, eu nem te conheço. Você precisa ir num bom nutre que vai te passar uma dieta balanceada de acordo com o seu estilo de vida, objetivos e necessidades. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, as gorduras não devem exceder 30% da ingestão calórica total. Mas sério, procure um bom nutricionista para aprender a comer bem. Gente, eu estou exausta. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Então sim, vai ter que ter mais vídeos sobre óleo de coco. Ainda faltou falar dos estudos sobre Alzheimer, perda de peso, saciedade, controle do açúcar no sangue, imunidade, inflamação, câncer. Sim, tem estudo para tudo isso. Então, vai ter mais um vídeo. E também eu preciso falar sobre o uso do óleo de coco na pele, no cabelo, né? Porque sim, também tem estudo sobre isso. Então, para a felicidade da maioria, ou para a infelicidade de tiktokers que querem a resposta em 10 segundos, vai ter mais vídeos. Sim, no plural. Mas manda esse vídeo aqui para aquela pessoa que se esbalda em óleo de coco, toma de colherada, bota no café, achando que a saúde está ficando maravilhosa. Manda para ela. E se você é essa pessoa que recebeu esse vídeo e, por algum milagre, ficou até esse momento, ficou até o final, agradeça quem te mandou. De verdade, informação salva vidas, tá? E manda, espalha para as pessoas também que você conhece, que fazem uso do óleo de coco. Não precisa acreditar em mim. As dezenas de artigos científicos e órgãos de saúde consultados estão todos na descrição desse vídeo, como sempre. E se você curtiu, aproveita e fica bem. Aproveita, se inscreve no canal. E se você não se inscrever, o monstro do charlatanismo que fala que passar óleo de coco no tobo é bom, vai vir puxar seu pé. Beijo. Tchau. Previne a deterior... Previne a deterior... Previne a deterior... Previne o estragamento dos dentes. As recomendações diárias... As recomendações diárias... Do... Diário. As recomendações diárias... Recomendações? A recomendação. A recomendação diária dos órgãos de saúde, de que seja pelo menos... Nossa, mas que caralho... Acidente vascular cerebral... Celebral, que ótimo. That you... You had... You... You... You could... You do... A recomendação de saúde, de que seja pelo menos... A recomendação de saúde, de que seja pelo menos... A recomendação de saúde, de que seja pelo menos...